Todos os dias nós vivemos e faz parte da nossa vida essa vivência e a convivência com os conflitos. Muitos de nós fomos ensinados que havia ao longo da nossa vida um céu sempre azul, um céu de brigadeiro, que as coisas sempre dariam certas, que nós haveria poucos momentos de dificuldade, que normalmente a nossa vida seria uma maravilha, seriam mares tranquilos, ventos sempre soprando a favor, nunca ventos contrários. E a gente tem observado ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, que as coisas não são bem assim como nos ensinaram, como tentaram passar para nós, que tudo é uma maravilha, que tudo é show, que tudo é top, como diz a gurizada, tudo é top das galáxias. As coisas não são bem assim. Nós vivemos todos os dias os embates da nossa vida. Faz parte de nós despertar a nossa consciência por tudo aquilo que estamos vivendo e passando no nosso dia a dia e acreditar realmente que, na verdade, todos os dias nós vivemos esses embates, nós vivemos esses combates interiores, vivemos esses conflitos diários que estão acontecendo, estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Isso é inegável. Você pode deixar de lado isso, né? Então, a gente tem que procurar pensar que a realidade que vivemos é uma realidade visível. A própria palavra diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, nós não podemos, nós que temos essa obrigação, principalmente, eu falo por mim, mas você também, nós temos essa obrigação de passar para as pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, ou que fazem parte da nossa existência, no caso, são a nossa família, são os nossos filhos, gêneros, netos, enfim, todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós precisamos passar para eles a verdade que nós estamos enxergando. Nós precisamos mostrar para eles aquilo que os nossos ouvidos, ao longo de vários e vários e muitos e muitos anos, ouviram, sentiram e até hoje sentem, porque a juventude está em certa quantidade, no meu modo de pensar, elas estão tanto quanto desorientadas, elas estão em muitos perdidos, não sabem qual o rumo certo a seguir, porque vivemos num mundo totalmente de altos e baixos, uma economia que não se firma, não digo de hoje, mas ao longo dos anos, é sempre essa mesma ladainha, e a gente já ouviu desde sempre os nossos pais falarem, lembro que o meu pai falava dos compromissos, das coisas que ele tinha para resolver, que ele estava sempre correndo atrás da máquina, da máquina dos compromissos, da responsabilidade de juntar os seus dinheiros, juntar as suas moedinhas, quantas vezes nós juntávamos, ele juntava as moedas, contava as moedas para ir no cartório e pagar as suas duplicatas, nós vivemos isso, nós passamos por isso, isso já se faz, já se vai vários e longos anos, isso acontece até hoje, você que tem seu caminhão, você que tem seu carro, você que tem a sua casa, você vive juntando seu dinheiro para pagar as suas contas, para resolver seus negócios, isso fez parte da nossa infância, fez parte do momento da nossa vida, e continua até hoje fazendo parte disso de nós, então nós passamos na nossa vida momentos muito difíceis, acompanhando nossos pais, acompanhando a evolução deles, acompanhando a dificuldade, o sofrimento, que os nossos avós, não sei se é o seu caso, que vieram de outros lugares, vieram de outros países, tiveram que se instalarem aqui no Brasil, passaram por dificuldades imensas, desbravaram terras, tiveram que enfrentar coisas que hoje, com certeza, os jovens de hoje não teriam condições de enfrentar, pela fragilidade emocional que existe, então são coisas que nós estamos vendo, nós estamos vendo isso, então nós não podemos ser cegos para isso, nós estamos ouvindo os rumos que estão tomando as nações, os rumos que estão tomando as coisas, então nós não podemos calar sobre isso, nós temos que ter nossa opinião formada sobre essas coisas, para nós passarmos para aqueles que estão com nós, e que virão depois de nós, quais são as verdadeiras realidades, quais são as verdades que precisam ser ditas para eles, para que eles vão formando o seu senso de pensamento, vão formando o seu senso de entendimento, para poder direcionar e conduzir a sua vida, hoje nós passamos, como eu já disse, grandes momentos da instabilidade emocional, porque o mundo inteiro passa por isso, como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno, já falei, já gravei vídeo sobre isso, onde pessoas conhecidas da gente, diziam, muitos não acreditavam que pudesse haver o mal, mas o mal sempre houve, o mal sempre haverá, e você vê isso pelas ações, pelas atitudes, pelos modos, como as pessoas tomam suas decisões, você percebe que o mal existe, não podemos fechar nossos olhos para isso, nós precisamos dizer para os nossos filhos, para os nossos netos, para essas gerações que virão após nós, quais são os barulhos que o mundo nos mostra, nós precisamos abrir os olhos para essa juventude, da nossa família, dos nossos amigos, que nos perguntam e que precisam de orientação, qual o caminho a seguir, então por isso que eu estou sempre insistentemente falando e dizendo, que a nossa maior, nossa maior, nossa maior caminhada, o nosso maior observar, o nosso seguimento, onde nós devemos buscar as coisas, para nós tomarmos os juízos do nosso conhecimento, é inegavelmente a palavra do Senhor, é ali que estão todas as fórmulas, como eu gravei um vídeo ontem, estão ali as atenções, está tudo ali, nós devemos nos atentar sobre aquilo que a palavra do Senhor fala sobre nós, nós temos que parar com essa ideia, de achar que porque vamos ler a Bíblia, nós vamos nos tornar crentes, que bom que a gente se torne crente da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, de uma modo de pensar, ali estão as verdades, ela é verdade para mim, que eu sou engenheiro, ela é verdade para você que é divulgada, ela é a verdade para você que é um agricultor, para você que é uma doméstica, ela é uma verdade para você que está na estrada, para você que trabalha nos setores, para você que é funcionário público, estadual, municipal, federal, sei lá, ela é verdade para todos nós, ali que está a verdade, para isso nós devemos abrir os nossos olhos, e buscar ali as verdades, porque como eu sempre digo, quem sou eu para dizer para você quais são as verdades, as minhas verdades, as minhas verdades podem não ser as todas as verdades, mas o que eu quero dizer, é que as verdades que nós devemos buscar, devem serem basadas ali, e é isso que nós procuramos passar para os nossos filhos, dessas verdades, de onde a gente busca essas verdades, é ali que está o conteúdo, de todas as coisas, que vão nos balizar, nos mostrar os verdadeiros caminhos, para nós seguirmos firmes e fortes, então agora há pouco eu falava com uma amiga nossa aqui, e dizia para ela que devemos sempre pensar, que o nosso socorro vem do alto, o Senhor é Ele que vai nos dar a direção, Ele que vai nos dar o caminho para nós seguirmos, nós humanos temos essa ideia de pensar, aonde e como nós devemos, e onde devemos seguir, qual é o melhor caminho que eu acho, qual é a minha vontade de realizar as coisas, mas nós devemos então estar de olhos bem abertos, para aquilo que a palavra do Senhor, nos mostra através da nossa leitura, do nosso contato com ela, nós devemos estar atentos, nossos ouvidos atentos, para aquilo que o Criador conversa com nós, através do nosso dia a dia, no lugar onde nós moramos, com as pessoas das quais nós convivemos, por isso eu penso, particularmente eu penso, que a gente tem que, tem que, como se diz, sedar com todo mundo, respeitar todo mundo, ter as suas pessoas, ter o maior respeito para as pessoas, para aquilo que elas pensam, para aquilo que elas dizem, para aquilo que elas dizem que entendem, mas nós precisamos conviver, no meu modo de pensar, nós precisamos conviver com as pessoas, que tem esse sentimento do bem, sinceramente, porque que nós vamos estar, e dizer que as portas da minha casa, do meu coração, da minha alma, estão abertas para todos, eu não posso permitir que o mal entre dentro de mim, eu não posso permitir que meus ouvidos fiquem atentos, meus ouvidos fiquem atentos somente, ou também para as coisas do mal, porque se eu vou impregnando a minha alma, vou impregnando o meu pensamento, e permitindo que pela porta do meu coração, vai entrando pensamentos e sentimentos ruins, é isso que eu vou retornar, então, é lógico, como eu comecei o vídeo, de dizer que, é lógico que existe o mal, o mundo jaz no maligno, mas eu não preciso jazer junto com isso, então, eu preciso trazer para dentro de mim, aquilo que vai constituir o meu ser, que vai edificar a minha alma, que vai me fazer com que eu me torne melhor, como pessoa, para que quando eu me acercar de outras pessoas, elas sintam em mim, essa presença do divino, a gente sabe, há pessoas de difíceis relacionamentos, de difícil convivência, porque elas vão se tornando ao longo da sua vida, por conviver com coisas ruins, por dar ouvidos a coisas que não são verdadeiras, por estar com os olhos abertos, mas cheios de escamas, e não estão entendendo as realidades da vida, elas vão se tornando as pessoas, que nem esses cactos, cheios de espinhos, onde nós não podemos nos abraçar, e se encostar, e achar que está tudo bem, que nós vamos sentir algo agradável, no abraço de uma pessoa, que se torna um cacto, se torna uma pessoa espinhenta, uma pessoa de difícil relacionamento, de difícil convivência, onde ela tem as suas ideologias, que ferem os nossos princípios, que ferem o nosso sentimento de vida, que vão contra aquilo que o Criador nos ensina, que vão contra os princípios que regem a nossa vida, que são contra aquilo que é a mãe, que é a célula, da sociedade, que é a família, então nós não podemos, nós devemos sim, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos sim respeitar essas pessoas, deixar elas nas suas dimensões, mas nós não somos obrigados a conviver com pessoas, que não têm ouvidos, para aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós não temos necessidade, não temos que provar para ninguém, que somos bons, somos legais, tem pessoas que cedem o seu espírito de bondade para todo mundo, e não se dão por conta que estão sendo usados por essas pessoas, que carregam dentro de si, essas coisas ruins, esse mal instalado dentro delas, permitirem que fosse instalado esse chip da maldade, das coisas ruins, das mentiras dentro de si, e essas pessoas para se acharem que tem que ser boazinhas, tem que ser legais, tem que se dar com todo mundo, ter amizade com todo mundo, não, eu acho que chega um ponto que nós temos que começar a separar, o que é joio, o que é trigo, tem que chegar um momento que nós temos que pensar, quem são os benditos de meu pai, quem são os malditos de meu pai, eu acho que essas são as realidades que nós devemos enfrentar, e ter essa certeza na nossa vida, porque senão que tipo de pessoas nós seremos, que estamos constituindo e montando dentro de nós, para que quando o dia que nós tivermos que fechar nossos olhos, e prestar nossas contas para o Senhor, porque é uma coisa muito certa, ou a gente é do bem, ou a gente não é do bem, ou a gente se preocupa em prestar contas, e ficar mostrando que eu sou isso, eu sou aquilo para as pessoas humanas, estar sempre à mercê da vontade dos humanos, para agradar os humanos, ou eu vou pensar assim, puxa, eu tenho que balizar, eu tenho que nortear a minha vida, para que ela seja de tal ponto, que quando eu partir, eu não parta, mas eu fico em cada um que ficou, mas quando eu partir, que além de ficar em cada pessoa que fica, eu vá me apresentar aquele que é o Ser Supremo Maior, que é o nosso Deus, que é o nosso Criador, ou eu acredito nisso, que as minhas contas deverão ser prestadas depois, para o Senhor, o Criador, ou eu fico imaginando e vivendo, acreditando, ouvindo as coisas que eu devo prestar contas, e trabalhar e ser aquilo que o mundo exige de mim, eu sou um ser para o mundo daqui, ou sou um ser que me prepara para ser um ser, fazendo um jogo de palavras, um ser para a vida eterna, e para me entregar, e dar ouvidos, abrir meus ouvidos, quando meus olhos estiverem fechados, para aquilo que o Criador tem para me dizer, e abrir meus olhos, para aquele que um dia será o juiz na nossa vida, aquele sim que irá nos julgar, não sei se irá nos julgar, ou nos colocar frente, tudo aquilo que a nossa consciência reservou aqui nessa vida, então fica esse vídeo, talvez um pouco longo, para nós pensarmos, do que nós estamos, a que nossos olhos estão muito preocupados, nós estamos olhando muito para a frente, para as coisas do mundo, ou nossos olhos estão voltados para o alto, de onde vem o socorro, se nossos ouvidos realmente estão abertos, para ouvir as coisas, que toda hora estão através da internet, desses meios de comunicação, estão toda hora bombardeando nossos ouvidos, para que nós acreditem que as coisas certas são essas, ou meus ouvidos estão atentos, atentos para as coisas que o Criador se manifesta, através das pessoas que são dele, que fazem parte dele, do qual a gente tem que procurar ser, apesar do nosso sentido de pecador, através da nossa busca da santidade, nós também sermos homens e mulheres do Senhor, então essa é a razão que nós precisamos pensar e viver a nossa vida, dar ouvidos então ao Senhor, estar com nossos ouvidos atentos e bem tranquilos para ouvir aquilo que o Senhor nos fala, e os olhos bem abertos para perceber, não precisamos ser tão inteligentes, precisamos estudar em faculdades renomadas, isso eu penso, não precisamos ter faculdades renomadas, institutos de estudos avançadíssimos, para nós entendermos que os nossos olhos captam a presença do Criador na natureza, no cantar dos pássaros que agora estão aqui ajudando na composição desse vídeo, no cenário das árvores que estão ali, que balançam ao som do vento, então essa é a presença do Senhor, são essas imagens da presença do Criador na natureza que devem internalizar dentro de mim, são esses sons que meus ouvidos devem captar para entender que essa é a manifestação do Senhor, essa é a manifestação do Senhor, é Ele que deve ficar dentro de nós, e aquilo que meus olhos captam através da natureza, daquilo que eu enxergo, daquilo que faz e traz a paz para dentro de mim, do qual tanto nós precisamos de paz interior, no momento onde nossos ouvidos captam os barulhos das guerras exteriores. Muito obrigado a você que faz parte do canal, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.